Quando você entra na universidade, um mundo novo surge à sua frente, cheio de oportunidades e possibilidades. E é a partir desse momento que toda a sua carreira profissional e sua vida pessoal começam a tomar rumos que vão seguir para o resto dos seus dias. O pedido desse trajeto são as suas escolhas. E escolhemos a engenharia pois queremos sempre mais, queremos nos desenvolver. E é isso que nos leva a procurar sempre novos desafios. E obviamente desafios já não são poucos na sua carreira acadêmica. Porém é essencial para o engenheiro trilhar sua carreira profissional desde cedo, estar em contato com empresas mais doantes no mercado, trabalhar em equipe, gerir recursos, sejam eles financeiros, pessoas ou até a si mesmo. E é nesse ponto que entram as atividades extracurriculares. Na Escola de Engenharia de São Carlos, elas não deixam a desear nem um pouco, pois possuem projetos de excelente qualidade. Eu escolhi a equipe SQS por Fórmula SAI não só porque é uma das equipes de destaque no meio automobilístico atual, mas também porque ela me cativou pelo coleguismo entre as pessoas e a dedicação ao projeto. Hoje, eu posso dizer que após anos de equipe, ela fez parte da minha formação como pessoa e com certeza terá um grande impacto na minha vida como engenheiro. Fazer parte da equipe SQS por Fórmula SAI é o que me mantém bem dentro da universidade. Isso significa que eu, assim como muitos de meus companheiros, nos doamos muito para fazer o projeto ano após ano. Isso é refletido em noites mal dormidas, em refeições perdidas e em muito tempo gasto pensando em como fazer o seu melhor para a equipe. Não é simplesmente fazer parte de um projeto de extensão, é também viver esse projeto de extensão diariamente. Uma das coisas que eu me lembro durante o meu período no projeto é a capacidade dos alunos de resolver um problema em um curto espaço de tempo e avaliação que os alunos realizam sobre o seu trabalho. E a consequência que esse envolvimento tem em nossas vidas é imensurável. O empenho, a vontade de estudar o que é a minha CE, o empenho, a vontade de criar, o empenho e a vontade de construir, testar, reconstruir, quebrar, consertar. O empenho, competir e ganhar são alguns dos vários valores envolvidos aqui dentro, aqui dentro dessa oficina. E que nós vamos acompanhar cada integrante dessa equipe para o resto da vida, profissional e pessoal, cada um. Os que gostam de automóveis, automobilismo no geral, muitas vezes eles nem hesitam em tentar entrar para a equipe. A primeira chance que eles têm de participar, eles já tentam. Algumas outras pessoas entram não por esse caráter do automobilismo, mas querem, em si, melhorar a sua formação profissional. Seja uma parte prática. A possibilidade de conviver e interagir com várias pessoas da universidade e de fora dela. Tanto alunos de diversos cursos e anos, como funcionários de diversos setores. Sejam eles técnicos, pessoas que cuidam da limpeza, professores e até mesmo algumas vezes o próprio diretor da instituição. A expansão profissional e curiosidade dos cursos e anos, como funcionários de diversos custos e anos, como funcionários da indivíduos, de uma empresa de diversos currido, que cuidam da limpeza ou a sua transformação. Seja uma parte que cuidam da limpeza, professores e anos, como funcionários da indivíduos, Obrigado.